Música Já pensou na possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do Brasil? Através do processo seletivo do IBGE, é possível. Aqui em Santa Cruz do Sul, tem duas vagas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, está com as inscrições abertas para interessados em trabalhar no Censo 2020. São mais de 2.600 vagas disponíveis em todo o Brasil. 1.343 serão para coordenador censitário e 1.315 para agente censitário operacional. A formação exigida para ambos os cargos é ensino médio completo. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. O salário mensal para o cargo de coordenador será de R$ 3.100. Já para o de agente, a remuneração será R$ 1.700. Para a área de abrangência do escritório regional do IBGE em Santa Cruz do Sul, há duas vagas de coordenadores censitários. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro no site da Fundação Getúlio Vargas. As provas estão previstas para o dia 8 de dezembro e serão aplicadas em todos os municípios onde há vagas. O nosso assunto agora são os cursos de extensão ofertados aqui na Unisc. Quem nos dá mais informações é o diretor de Extensão e Relações Comunitárias, professor Ângelo Hoff. Professor, seja bem-vindo à Unisc Notícias. Então, quais são os cursos que estão sendo oferecidos aqui na Unisc? Obrigado, Júlia. Obrigado pelo espaço. Na verdade, nós temos um conjunto grande de cursos ofertados agora no mês de janeiro e fevereiro. O cardápio de opções é bastante variado, cursos em todas as áreas de conhecimento, na área do direito, na área de gestão, na área de gastronomia, de comunicação, na área de saúde, na área de lazer e entretenimento. Para quem está nos ouvindo, está na frente de um computador ou com um smartphone na mão, é muito fácil fazer a consulta às opções que nós temos. Digita lá Unisc barra extensão ou cursos de extensão na Unisc, já aparece uma tela muito intuitiva, fácil de ser navegada. Então, se alguém se interessar por uma das opções, clique em cima, vê o conteúdo programático, vê quem é o professor, vê qual é a data prevista para o curso, a carga horária. Importante também lembrar que os cursos têm características individuais. São cursos rápidos, são cursos que visam capacitar, atualizar o interessado em alguma ferramenta, algum conhecimento específico, de 4, 8, 12, 16 horas, enfim. É muito fácil, Unisc barra extensão, procurar as várias opções. Temos, por exemplo, cursos para quem se interessa por startups, tem os primeiros passos para uma startup. Na área de gastronomia, para quem quer ali fazer um curso sobre sobremesas geladas, por exemplo, para ter uma ideia da dimensão das opções e do grande cardápio que nós temos. E quem é que é esse público, quem pode participar? É aberto a comunidade ou só aqui para dentro da Unisc? Sim, os cursos são abertos para a comunidade, para os nossos acadêmicos, para os nossos egressos, para a comunidade em geral. Obviamente, quem tiver interesse pela temática vai se identificar e se inscrever. Não há um pré-requisito para os cursos que estão atualmente sendo oferecidos. De novo, eu reforço o convite para que alguém que tenha interesse vá lá, visite, veja que nós temos aí um conjunto grande de opções. Importante também lembrar que os nossos alunos e que os nossos egressos têm um desconto de 30% no pagamento do curso. Que pode, inclusive, dependendo da situação, ser parcelado em duas ou três vezes. Está descrito lá no link de cada um dos cursos. Certo. Agora, em janeiro, já tiveram alguns cursos. Quem não fez, quem tem interesse em refazer, tem alguma previsão para retornar algum curso? Sim, no próprio site, no próprio link que estão os cursos colocados, nós temos já as projeções dos cursos para março, abril. É uma página que tem constantemente atualizada. Existem cursos que já estão na terceira, quarta, quinta edição, que são sucessos de público e que já tem previsão de reoferta. Agora, em fevereiro, temos cursos que já aconteceram em outras oportunidades. Mas, em março, abril, assim por diante, nós temos também ofertas de cursos que são os mais procurados, também novamente oferecidos. Quem tiver alguma dúvida, tem algum telefone para entrar em contato com vocês? Tem o próprio link, tem o e-mail, extensão, arrobaunisc.br, é fácil, extensão, sem útil, arrobaunisc.br, pode mandar um e-mail. Se tiver alguma dúvida a complementar, a equipe técnica dá o suporte e responde rapidamente. Tá certo. Muito obrigada, professor Ângelo, pelas informações. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pela chance. Tá certo. E a seguir, o nosso assunto é material escolar. O Unisc Notícias volta já.